No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o MCDM RPG, o novo lançamento do Matt Covill que vai chegar pra abalar os RPGs, ou não? Vambora! E aí pessoal, aqui é o Rodrigues Calia, quem tá editando esse vídeo é o Gustavo e é o seguinte, o MCDM que significa Matthew Covill Dungeon Master acabou de lançar um Kickstarter que terminou no final do ano agora e foi um sucesso tremendo, vou mostrar aqui pra vocês o tanto que o negócio foi sucesso 4 milhões e 600 mil dólares pra financiar o novo RPG deles, é muita grana, eu tava lendo o livro do game Wizards que conta a história do D&D e o Gygax junto com o Arneson, eles tiveram 3 mil dólares pra lançar o primeiro Dungeons & Dragons, foi uma pindaíba danada, foi muito difícil se você começar com 25 milhões de reais deve ser muito legal mesmo, acho que é o maior RPG já financiado pelo Kickstarters, que é realmente sensacional então por que que esse cara ele tem tanta fama assim? Ele já fez muita coisa boa, tá? Então vou passar aqui o Matthew Covill pra quem não conhece esse cara aqui ele já fez muito livro bom, muito suplemento bom, ele já, acho que já jogou critical role, não sei, como convidado mas ele faz vídeo de RPG sobre como mestrar melhor, já tem muito tempo, então ele tem credibilidade, o pessoal sabe que ele entrega e o pessoal tava realmente empolgado, eu tô acompanhando ele já há algum tempo, desde que começou o problema com a Wizard of the Coast na verdade com a Hasbro, em relação ao licenciamento, ele começou a desenvolver o RPG e eu acompanhei ele desde então eu acompanhava ele antes, mas com muito afim com as ideias novas que ele tava gerando pra esse RPG e realmente tem muita coisa interessante e aí veio o lançamento do Kickstarters e agora eles estão desenvolvendo o jogo com esses 5 milhões no bolso que vai deixar a coisa bem lisa deve sair só em 2025, então esse ano inteiro vai ser só de desenvolvimento eles já lançaram um playtest com várias regras, mas os personagens são prontos não tem como você criar personagens novos, não tem opções pra você adentrar nas classes é realmente as regras e alguns personagens prontos pra você tentar experimentar alguns combates tem um ou outro monstro eu não estou participando do apoio, porque não sei porquê eu não consigo abrir Patreon nem Kickstarter no meu computador tem algum bloqueio, alguma coisa esquisita que não funciona e eu não consegui o PDF pra poder mostrar pra vocês eu consegui algumas folhas de exemplo e eu assisti muitos vídeos do Meph Covil, assisti do Trends Monk assisti de outras pessoas falando sobre as regras pra eu poder entender e trazer aqui pra vocês a principal fonte desse vídeo, que eu acho que o cara que melhor organizou é um vídeo do Trends Monk eu vou citar ele aqui embaixo realmente o cara organizou muito bem eu estou pegando o esquema organizacional dele e trazendo aqui pra vocês beleza? então vamos lá isso aqui é um exemplo de página e ele definiu o RPG dele como tático, heróico, cinemático e fantástico é uma fantasia heróica, cinemática e tática então isso é importante porque ele quer que o jogo dele seja pra pessoas táticas ele estaria ocupando um lixo ali que é do Pathfinder pessoas que querem um jogo um pouco mais complicado um pouco com mais regra um pouco mais tático mesmo que as coisas façam bastante sentido então ele já exige a questão do grid não tem teatro da mente aqui na cabeça tem você num grid num cenário você jogando realmente podendo jogar isso aqui a grande inspiração do Matthew Covell é o D&D 4ª edição que ele é um fanzaço e isso aí me preocupa porque o D&D 4ª edição a hora que você lê ele é a coisa mais maravilhosa do mundo o design dele é fantástico a hora que você joga é um saco é uma porcaria eu não gosto não sei se você gosta depois você coloca no comentário se você gostar eu acho muito chato mas é a inspiração dele mas você tem uma série de outras coisas eu vou mostrar as páginas para vocês está bem bonito apesar de nem ter nem ser o livro oficial achei as imagens muito bem feitas eles sempre capricham demais nas artes eles chamam uns artistas muito bons é sempre arte humana o que é bem legal e eu estou gostando bastante está me lembrando muito o Pathfinder também na organização do livro não sei se você está lembrando vocês também aqui por exemplo a página do Anão para você ver como é que tem algumas páginas de exemplos de coisas que você pode fazer de como que vai ser as explicações aqui por exemplo a página de equipamentos eles fizeram com os seus kits isso aqui por exemplo o Wizard é o kit do mago não é a classe mago é o que você ganha como equipamento de mago e é bem diferente porque todos os nomes são tem que me torrar a paciência também nesse negócio desse RPG por uma questão obviamente de direitos autorais absolutamente todos os nomes do RPG são diferentes todos isso é um é muito ruim isso porque você ah eu não tenho um mestre do jogo eu tenho um diretor ah eu não tenho um bárbaro eu tenho uma fúria e esse negócio é chato pra caramba você fica tem que trocar absolutamente todos os termos eu acho meio exagerado eu acho burocrático eu acho um saco vou usar os termos do D&D mesmo até se eu for jogar esse negócio capaz que eu vou jogar os negócios tudo com o nome do D&D mas é bem parecido a grande maioria das coisas tá agora vamos ver as diferenças primeira coisa no D&D você tem ação mover você tem uma ação você tem uma bonus action você tem uma reação e tudo isso reseta no começo do seu turno no jogo do RPG do MCDM você tem uma ação ou uma manobra você pode escolher você tem uma manobra e movimentar é uma manobra mas existem manobras específicas da sua classe você tem ações engatilhadas que funcionam exatamente como uma reação coisas que você precisa de um gatilho engatilhada no sentido de precisar de um gatilho para acontecer como ataque de oportunidade seria a mesma ideia óbvio que não tem esse nome tem um outro nome esquisito e ações livres que você tem tanto ações com gatilho quanto manobras que são livres e aí depende da sua classe da sua raça e assim por diante isso também acontece o D&D tem ações livres mas tem a ver com ações como é falar é uma ação livre mas lá tem ações livres mesmo de acordo com a sua classe de acordo com a sua raça tá beleza como é que funciona aqui a questão dos dados no D&D você joga um D20 e você soma os seus modificadores no MCDM você joga 2D6 então o sistema deles é com 2D6 o sistema do Critical Role que se tudo der certo nós vamos testar nós vamos trazer para vocês queremos estamos interessados nesse sistema é 2D12 bem interessante também eu fiquei mais interessado nos 2D12 que nos 2D6 2D6 é tudo é 2D6 não tem muita graça mas é 2D6 mais modificadores pontos para você poder entender isso aqui quando você joga 2D6 você cria o que a gente chama de curva de Bell curva de Bell ela tem uma curva normal ela tem um maior acúmulo de resultados no centro e uma porcentagem menor nas pontas quanto mais dados você joga mais especulada maior essa curva de Bell é no centro e mais estreita ela é nas bordas então 2D6 tem essas chances aqui de resultado então você vê que o resultado 6 quando você usa aliás o resultado 7 quando você usa 2D6 ele é muito mais provável do que o 12 por exemplo ele é sei lá 8 vezes mais provável que o 12 então você tem muito mais chance de ser assim agora o D20 ele é essa linha reta aqui todos os resultados tem a mesma chance se você tiver um dado balanceado e Marco Tullio eu sei que você comprou dados não balanceados eu sei disso mas se você tiver um dado balanceado teoricamente é tudo igual mas o 2D6 não ele tem uma espícula no meio isso gera resultados mais comuns no dado é mais difícil você pegar extremos beleza? o que eu acho disso? primeiro é mais fácil para pessoas novas pessoas que estão começando no jogo entender o 2D6 é mais fácil agora o D20 a estranheza do D20 o símbolo do D20 ele é algo muito grande dentro do jogo eu comecei jogar RPG pelo GURPS era um 3D6 foi muito mais simples de entender eu achava estranho o D20 eu tinha dificuldade de entender onde é que eu ia conseguir hoje é muito fácil mas antigamente era bem mais difícil 30 anos atrás 22 anos atrás quando a gente começou 23 anos atrás era bem mais difícil você conseguir os dados então era um estranhamento que me causava uma problemática entendeu? agora eu acho já que o símbolo que carrega o D20 é algo muito especial é algo que realmente está relacionado de certa forma a D&D e carrega um negócio diferente eu gosto do resultado explosivo eu gosto de tirar o 20 eu gosto de ter um símbolo que me conecta com as pessoas que estão jogando e todo mundo sabe que ver um D20 numa camiseta não é a mesma coisa você ver 2D6 2D6 pode significar absolutamente qualquer coisa então assim gosto? não não gosto tá do 2D6 sinceramente embora seja um resultado mais jogável aí com essa curva de Bell não gosto dos 2D6 tá? gosto dos 2D12 do Critical Role vamos pensar nisso depois quando você tem vantagem no D&D você joga dois dados e escolhe o melhor ou pior se for desvantagem no MCDM existe também vantagem e desvantagem você vai jogar um D4 tá? a mais ou a menos na soma das coisas o MCDM por ser 2D6 os resultados eles serem menores um D4 com a média dos 2,5 é muito parecido com o resultado prático que você tem na vantagem vantagem e desvantagem é meio complexo porque dependendo do seu número que você precisa tirar ele pode ser um bônus maior do que muito maior ou muito menor por exemplo se você tem que tirar 8 no dado você ter vantagem é um bônus muito grande tá? se você tem que tirar 18 no dado você ter vantagem não soma tanto assim então nos extremos apesar de dobrar a sua chance não é como você ter a média mais 5 tá? no D&D e aí no 2,5 num negócio que é D12 é praticamente a mesma coisa a soma só que uma diferença não acumula vantagem e desvantagem no D&D o que pra mim é uma coisa ruim tá? então tem várias coisas te dando vantagem a sua chance é a mesma de você ter uma coisa dando vantagem e isso não faz sentido nenhum tem um sistema chamado DC20 que nós vamos trazer aqui pra vocês também que traz um acúmulo de vantagem num sistema parecido com o D&D que eu acho bem legal mesmo da gente poder conversar eu gosto muito desse sistema e aliás nós estamos estudando sistemas de todas as formas porque um dia a gente quer fazer nosso sistema então nós estamos estudando design pra poder fazer designs melhores de classes de habilidade de coisas pra vocês no D20 ainda e conseguir ser designs de games melhores a gente sempre fez isso desde o GURPS a gente sempre produziu a gente sempre modificou as coisas e é um aprendizado então ver novos sistemas pra nós é muito estimulante então aqui é um D4 e acumula então se você tem três coisas te dando vantagem você vai ter três D4 a mais do dado a sua chance de acertar vai ser muito grande então é uma diferença que eu acho legal acumular eu acho muito bom jogar mais D4 eu acho sempre complicado as pessoas ficarem somando as coisas elas sempre se atrapalham escolher o maior é mais fácil mas eu acho que é bem fácil de você adaptar isso no D&D você declara ataque você rola pra acertar e você rola dano então essa é a coisa que acontece você pode se você não acertar você não rola dano nenhum e no MCDM aqui a grande mudança você já declara o ataque você sempre acerta você sempre rola dano e aí nós temos que conversar sobre isso porque isso aqui tem muita gente que achou interessante eu não achei eu achei que isso aqui tira uma coisa fundamental do combate que é aquela expectativa de você dar um ataque tava conversando com o Gustavo volta e tá falando cara a melhor coisa que tem é você conseguir acertar aquele último ataque que é difícil matar o monstro e ninguém sabe se você vai acertar ou não quando você já tá esperando você já sabe que vai dar dano todas as vezes só declarar ataque você sabe que você vai acertar e o monstro vai cair cara é outra expectativa é outra coisa você nunca vai ter aquela sensação que tem nos combates se você ter acertado o ataque que você precisava acertar e eu concordo com ele por mais que ah mas você acerta você dá dano e aí tem alguma coisa que diminui esse dano então as armaduras por exemplo elas diminuem o dano ah eu dei 12 não tem essa armadura pesada você tirou 8 você deu uma verdade 4 isso não é a mesma coisa de acertar e dar dano não é não é a empolgação não é a mesma então me preocupo com essa regra tá e aí o Matthew Coville ele justifica sim ah mas é muito ruim uma pessoa perder o turno dela e realmente e aí ela não fez nada e aí demora 20 minutos pra chegar no turno dela de novo primeiro você tá demorando 20 minutos pra chegar no seu turno tem alguma coisa errada vocês tão muito enrolado pra poder jogar não deveria demorar 20 minutos pra chegar no seu turno segunda coisa isso me parece muito essa coisa da ah desculpa vou dar uma de véial mesmo que é a questão da que nessa geração você não pode frustrar ninguém cara a pessoa não pode tá frustrada não pode errar não pode perder não pode sempre tem que ganhar sempre tem que ganhar sempre tem que dar dano pô que coisa é essa não faz sentido nenhum isso cara e isso não tem graça porque o jogo ele tem a ver a vitória ela tem a ver quando você sabe que poderia ter perdido você sabe que poderia ter errado e isso pra mim faz muita diferença então aquele negócio você não não posso frustrar essa pessoa ela vai ficar sem fazer nada esse tempo todo e o interesse com o resto dos colegas e o interesse com a batalha e o interesse com a história RPG tem a ver com você olhar e torcer pelo cara que tá jogando junto com você com você dar ideia pra ele com você gritar com você levantar na mesa junto de você jogar as coisas pra cima junto com seu colega porque ele acertou e aí você vai ficar lá todo frustrado não acertei fiz nada no meu turno que coisa é engraçada pelo amor de Deus vai crescer vai jogar um jogo com seus amigos realmente empolgante pra você ver o que é porque sinceramente pra mim RPG tem a ver com isso tem a ver com você tá ali centrado e vocês são um grupo e você tá fazendo um negócio que você tá interessado no outro e pra pessoas que são muito mais egoístas egocêntricas e narcisistas com certeza acertar sempre e não se preocupar com o que o outro tá fazendo vai ser talvez uma opção mais interessante mas vamos seguir aqui depois dessas divagações é a minha opinião ó no D&D você tem uma você tem a habilidade então você tem a força destreza inteligência sabedoria carisma esqueci constituição tem as seis habilidades e você tem o modificador das habilidades todo mundo que vai jogar tem dificuldade de entender isso porque que tem essa habilidade e depois tem o modificador né porque as pessoas não quando você vê toda a história você entende da onde que veio lá na primeira edição como que isso foi evoluindo do fato de ter vindo dos jogos de guerra do wargaming o que que significa hit point aí você começa a entender mas aqui agora não faz mais sentido a verdade é essa então eu lembro eu ajudando a minha esposa a jogar ela falou assim mas por que que eu tenho 18 aí eu vou aumentar 2 na habilidade na verdade isso vai me dar um mais 1 por que que não é já um mais 1 ela já chegou na conclusão que deveria ter sido e que o MCDM já vai fazer e é só o modificador não tem mais a habilidade mais o modificador você tem força mais 2 não é força é might aí sei lá como é que vai traduzir para português tá eu vou chamar de força para sempre mas é exatamente os mesmos atributos beleza no D&D você tem uma distância medida em incrementos de 5 pés no MCDM a distância é enquadrados no mapa isso aqui faz muita diferença por que? porque eles tem um sistema de pés a gente tem um sistema métrico então o MCDM ele conversa com qualquer qualquer tipo de metragem tá só que o D&D veio de um wargame que você media as coisas em pés das batalhas e aí eles mantiveram isso aqui e quando você fala em pés ou em metros você tem uma noção de distância quando você fala assim ela está a 30 metros de você você acerta uma magia a 30 metros você sabe o que é um quarteirão você sabe o que é 30 metros se você fala assim você acerta 6 quadrados você não sabe imaginar isso mas você sabe no grid que é o que importa para o MCDM tá eu tenho eu acho que é mais simples eu acho que é mais prática eu acho que na prática vai ser melhor tá mas me dá uma certa sensação de perder a noção da imaginação quando você fala em quadrados porque isso não significa nada para você é só um grid não é uma vida real você não está imaginando o seu herói jogando as coisas lá longe e acertando alguém sei lá a 200 metros de você num campo de futebol de distância não se acertando a 12 quadrados é diferente tá mas pode ser só uma impressão minha outra diferença no D&D uma pessoa agarrada ela se ela for movida o agarrar se quebra certo no MCDM se uma pessoa agarrada move todos movem o que pode ser bem esquisito mas deveria ter um tipo de balanço em relação a isso eu não olhei a regra completa e eu acho que nem está completa lá porque não é o livro completo ainda mas por exemplo se você vai mover cinco quadrados quatro quadrados uma determinada pessoa e ela está agarrada com outra é o dobro do peso você não deveria mover dois na verdade então você move todo mundo mas move menos é o que faria sentido para mim uma criatura pesada também deveria mover menos e assim por diante não sei se vai ser assim tá não sei mesmo mas todos movem e de repente se todo mundo segurar no grupo um no outro uma pessoa com uma habilidade consegue mover todo mundo ao mesmo tempo estranho mas tudo bem no D&D você tem bônus de proficiência então você tem lá o mais dois mais três mais quatro mais cinco ou mais seis que você vai evoluindo e vai ganhando e você soma isso em testes de de ataque em testes de resistência em testes de habilidade em testes de perícias você soma esse bônus de proficiência em tudo que você é treinado eu gosto desse design eu acho ele extremamente elegante a evolução é bem pouca ao longo dos 20 levels mas eu acho ele bem interessante nos outros D&D não tinha isso é a primeira vez que isso está aparecendo no MCDM não existe bônus de proficiência você só joga mesmo o seu atributo e aí as perícias que são treinadas você soma um D4 e mais pra frente você soma um D8 nos levels acima por falar em levels daqui a pouco nós vamos falar com qualquer diferença não é agora no D&D chegou em zero você está inconsciente está morrendo você tem que fazer testes de morte você cai no MCDM quando você chega na metade da vida você está sangrando isso ativa habilidades ou suas por exemplo quando você está sangrando sei lá você ataca com mais ferocidade ou você fica mais pode acontecer alguma coisa na sua classe específica você não tem nada de ruim teoricamente automaticamente ao estar sangrando mas os monstros podem dar mais dano você fica mais vulnerável a alguns ataques pode ter mais susceptibilidade a outras habilidades que fala quando o inimigo estiver sangrando você dá mais dano sei lá monstros devem ter isso no jogo acredito quando você chega em zero você tem uma condição chamada unbalanced ou eu traduzi como desbalanceado você é tipo ceia tentando levantar você vai e vai apoiando assim nas coisas mas você levanta você não está inconsciente você pode fazer ações normalmente só que cada ação que você faz você perde pontos de vida se eu não me engano são 5 pontos de vida e aí se você chegar em menos metade do HP ou seja sua condição de sangrando negativa você morre de uma vez não tem teste nenhum então fazer coisa você continua fazendo coisa mas fazer coisa fica muito perigosa além disso quando você está desbalanceado com essa condição você não pode usar a cura pessoal que você tem aquela cura que eu já vou mostrar para vocês como é que funciona então você não pode usar fica mais difícil curar e você toma dano toda vez que você faz alguma coisa e se você chegar em menos metade do HP que é condição sangrando negativa você morre de uma vez morreu já era tá no D&D nós temos descanso curto e longo e você gasta dados de vida para poder recuperar HP no MCDM você tem uma ação para curar isso aqui lembra muito D&D quarta edição e meu Deus era muito ruim isso muito ruim mesmo não gostava nem um pouco o cara do nada ele puf melhorava puf curava e sem ser habilidade de classe ainda ainda tinha os clérigos os druidas com curas além disso então ficava uma luta infinita que não acabava nunca porque todo mundo ficava curando o tempo todo aqui você teria uma você gasta uma ação para curar e você tem um número de vezes por descanso que você tem essa ação para curar tá mas como é que eles balancearam isso o que acontece no D&D você ganha experiência toda vez que você ganha uma batalha você avança de level level no MCDM você ganha vitórias e cada vitória te deixa mais forte então no começo do dia você tem poucas vitórias você não tem vitória nenhuma e você vai passando o dia você vai enfrentando batalhas e ficando mais forte e tendo mais habilidades só que você vai tendo menos cura entendeu então você vai você vai diminuindo sua capacidade de curar mas você vai ficando mais poderoso nos seus ataques nos danos que você dá e etc então você chega para enfrentar o chefão mais forte do que quando você acordou o que que isso privilegia privilegia você não ficar parando para descansar então é possível inclusive você ficar muitos dias sem descansar dormir 8 horas e não descansar continuar com o número de vitórias lá em cima e quando você descansa esse número de vitórias ele zera e você transforma eles em pontos de experiência achei muito interessante o design eu precisava testar para eu ver como é que fica isso não gostei da ação procurar mas tem que testar às vezes eu consegui balancear de um jeito melhor do que a quarta edição e esse negócio de você ter vitórias e ir ficando mais forte para chegar no chefão mais poderoso acho bem interessante bem heróico mesmo você chegar ainda mais afiado no chefão tem que testar para ver como é que funciona para ver como é que funciona isso aí mas você não privilegiar gente vamos descansar vamos descansar vamos descansar toda hora realmente é algo bom no D&D você vai estar level 20 no MCDM você vai estar level 10 de acordo com eles você já começaria o level 1 é como se você já é herói você já é level 3 level 4 do D&D de acordo com o Matthew Covellum então você já tem uns itens legais você já tem um kit massa você já tem uma armadura tora você já começa a quebrar no pau tá no level 1 você já não é qualquer um não você não é um um plebeu não te dá uma surra tá você só que você também para no level 10 se você for ver a grande maioria das campanhas de D&D a grande maioria só vai estar level 13 porque depois do level 3 é tudo quebrado no D&D é tudo quebrado nada funciona direito então a grande maioria das aventuras na verdade fica do level 3 ao level 13 e aí dá mais ou menos o que vai ser no MCDM tá mais ou menos isso aí mas eu acho que também vai chegar a level 10 já tá meio quebrado vamos ver no D&D então personagens perdem poder até descansar no MCDM personagens ganham poder até descansar o que é bem diferente isso aqui eu tô bem curioso para testar no D&D você tem crit com 20 aquele 20 emocionante aquele 20 gostoso que você joga e você dobra os seus dados de dano eu gostava mais de quando você dobrava o dano inclusive com os bônus tá e eu gosto muito da ideia vou lançar para o meu grupo depois de você sempre quando você critica o dado extra que você ganhasse é máximo pô fica muito legal porque o problema do critica é quando você joga 2-1 no dado e aí é muito triste é muito chato no MCDM você não tem crítico para acertar lembra é sempre o dano quando o seu dano é crítico então você joga 11 ou 12 na hora de dar o dano que você só joga o dano de uma vez você ganha uma ação extra eu nunca vou achar que uma ação extra é tão empolgante quanto você dá um mega ataque cara não é a mesma sensação mais uma vez eu estou vendo isso aqui muita coisa que é equilibrado é útil ter uma ação ter uma ação com certeza vai ser útil você vai dar mais dano você vai fazer mais coisa você pode curar alguém você pode fazer um monte de coisa diferente vai ser sempre útil uma nova ação você poder conjurar uma magia sempre vai ser útil mas é diferente de você jogar 12d6 na bola de fogo se isso é possível na bola de fogo nem é possível se não tem ataque mas isso é diferente de um guiding bolt você jogar 8d6 que aconteceu nessa aventura agora o Gustavo com o Coltran jogou 20 no acerto jogou 8d6 no guiding bolt cara fora demais não vai ser a mesma coisa você fazer um crítico aqui no MCDM então tem algumas coisas que eu estou com medo eu estou com medo de treinar e não empolgar tanto mas pode ser que você ache bem empolgante no D&D cada criatura rola iniciativa você vai seguindo as ordens dos turnos de acordo com essa iniciativa no MCDM você rola iniciativa em grupo e aí os grupos vão se alternando sempre NPC e jogadores NPC e jogadores só que os jogadores decidem que ordem que eles vão isso pode ser bem enrolado dependendo dos seus jogadores ou então todo mundo fica assim ah não sei não sei e fica quebrando o ritmo da batalha e aí foi interessante porque existe uma regra alternativa de você simplesmente jogar agilidade e ir alternando entre os grupos naqueles que tiraram agilidade melhor funcionaria bem parecido com o D&D só que alternando os grupos e outra coisa também que isso aí eu vi no vídeo do Trent's Monk também assim como tudo isso aqui que vocês estão vendo organizado eu peguei de lá essa organização ele jogou um playtest em que as pessoas usavam com suas aquelas plaquinhas de churrascaria sabe assim quero mais já estou cheio tipo isso você coloca as pessoas usavam 0, 1 ou 2 e aí 0 era não estou pronto para ir 1 é posso ir estou pronto e 2 quero ir imediatamente então à medida que alguém está jogando se eu percebo que o meu turno vai ser o próximo vai ser a melhor coisa que pode acontecer eu já boto um 2 lá na minha frente e o mestre já fala quando começar por exemplo eu sou o único que tem um 2 e ele fala então fulano vai aí entendeu eu acho que isso deixaria a coisa bem mais rápida mas é mais uma etapa meio complicada tá e se tivesse duas pessoas com esse número simplesmente o mestre vai lá o mestre é o diretor vai lá e escolhe qual pessoa começa ou entre eles eles decidem tá bom mas aí pode dar muita discussão acho que pode ficar enrolado pode ser chato esse negócio dar uma baixa isso aqui é o que a gente tinha de grande diferença no RPG além dos nomes que trocaram tudo mas pessoal RPG RPG dá pra você pegar muito rapidamente eu acho que um sistema de regras parece muito complexo só que é tipo assim duas, três sessões você jogando com aquilo você se adapta e aí você pega o melhor desse tipo de sistema eu gosto muito da ideia de você buscar o Pathfinder de você buscar o MCDM o Darker Heart que vai ser do Critical Role Blades in the Dark Power of the Apocalypse Tormenta D20 SEQ Selvagem que eu esqueci como é que chama que tem uns dados muito diferentes então poxa eu acho que isso faz da gente pessoas que jogam melhor de cada sistema que se divertem apesar disso que o sistema é uma forma de você privilegiar algum tipo de jogada de você ser tático de uma forma diferente mas no final das contas RPG tem a ver com história tem a ver com amigos tem a ver com risada tem a ver com você fazer besteira tem a ver com você defaultar um mestre tem a ver com um monte de coisas que não tá ali nas regras e que eu acho que são muito mais importantes e que são carregadas de acordo com o seu grupo independente do sistema que você vai jogar tá então eu acho que eu vou querer testar esse sistema quando sair vou querer trazer pra vocês uma sessão da gente jogando eles mas eu queria saber o que você achou desse sistema o que você tá esperando tá o que eu deixei de falar o que talvez seja importante coloque aí nos comentários pra nós não esquece de entrar no grupo de Telegram se você quiser tirar dúvidas discutir com mais detalhe tá o link aí embaixo deixar o seu like se você achou que valeu a pena esse vídeo e a gente se vê no próximo grande abraço